Secretária, qual a sua satisfação em estar vendo esse ginásio hoje aqui, lotado, prestigiando as semifinais do campeonato? Bom, Denis, é uma satisfação enorme a gente poder estar proporcionando isso para a população de Miguel Alves e vendo que a casa está lotada. Então isso é muito bom, é importantíssimo, é uma felicidade imensa, eu não sei nem como descrever. É uma felicidade imensa ver esses torcedores, todos aqui presentes, dando a maior força para os seus times. Hoje nós estamos aqui presenciando as semifinais, a final está marcada para qual dia? As finais do principal estão marcadas para o dia 23 agora de maio, com os finalistas de hoje. Quais são as categorias que estão participando desse campeonato? Bom, esse ano nós temos o masculino principal, que é o que está acontecendo, temos vôlei, temos feminino, temos entre as repartições públicas e temos a categoria nova, que nós estamos incentivando a base, que é o sub-13. Mas no dia do aniversário da cidade, no dia 24, vai ter torneio de alguma modalidade esportiva? Sim, durante todo o dia nós vamos ter várias atividades. Aqui no ginásio poliesportivo Chico Noca, nós vamos ter baralhos, dominó, damas, sinuca e à tarde nós vamos ter as corridas, ciclística, pedestre e a categoria speed. E quais são as suas considerações finais para todos os desportistas migalauenses? Bom, eu quero agradecer a todos, dizer que é uma satisfação enorme tê-los aqui e principalmente estar proporcionando isso para cada um, cada desportista. Então é importante para a gente e eu quero agradecer a todos, agradecer a minha equipe, agradecer a todos da prefeitura, ao prefeito Oliveira Júnior por estar nos apoiando neste grande evento e principalmente aos esportistas que vieram nos prestigiar durante todo o mês de maio. Obrigado!